Música 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 E eu me fui em maçaria do seu poste E a luz da vida, meu som, como ele se mostrou A luz da luz da vida, meu som, como eu te mostrou E eu me fui em maçaria do seu poste Me fui no carovo, no meu som, não com caixas Isso me fome de volta, chefe de luz do fog Música Obrigado.